Vem, Vitor. Vai botar manteiga, pode subir. Só não bota a mão, né? Tome. Você bota a manteiga e roda. Vai. Isso, deixa a manteiga dissolver. Vitor, só pode fazer isso com mamãe e pá? Isso, não pode fazer só? Aí agora você vai pegar isso aqui e vai botar lá. Isso. Aí faz assim pra ficar redondinho. Tá vendo? Aí agora você vai botar o presunto. Não, Arthur. Agora eu vejo dele. Você vai me atrapalhar. Não, você joga abertinho, mamãe. Assim, ó. Bota abertinho. E agora? Faz o quê? Tampa. E agora aí? Espera. Aí não se bota a cara dentro do fogo. E vejo. É, tem que ficar esperando. Tô esperando. É fogo azul. É. Mãe, é fogo azul. É. Aprender a fazer o quê, Arthur? Com pé. Omelete. 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 Essa foi a minha. E essa vai a de Arthur. Isso. Quebre. Vitor, não. Espere. Assim. Vá. Aí quando quebrar, você bota o dedo assim e quebra. Tome. Vá. Vira aí, Vitor. Qual o dedo? Esse? Tanto faz. Qualquer um dedo. Você vai assim, forte, pra quebrar no meio. Vá. Aqui. Você não bota lá pra não abrir na sua roupa. Não. Esse dedo aqui, aí. Forte, assim. Esse, mamãe. Esse. Esse aqui. Enfia aqui, aí. Vai. É assim. Não tem nojo, não. Vira e passa aí tudo. Vá. Tá bom, pra não cair a casquinha. É. Pronto. Agora o outro. Calma, deixa Arthur fazer os dois. Vá. Com vontade. Isso. Aqui. Sempre abra no vaso. Com as duas mãos, mamãe. Assim, aí. Creco. Bota as duas mãos. Bota as duas mãos. Isso. Vá. Isso. Cai tudo. Deixa que caiu tudo. Pronto. Agora a vez. Aí agora você vai fazer assim. Olha. É melhor você segurar aqui, assim, com a mão. Aí você... Assim, aí. Tá bom, deixa eu fazer. Pro outro lado, mamãe. Pro outro lado. Isso. Agora você. Vamos. O que é que você vai fazer, Vitor? Amelete. Amelete. Vá. Vá. Quebrou? Sim. Quer mais um pouquinho, não? Quebre mais um pouquinho. Terminei, mãe. Não. Tem que dar bem misturado. Pode misturar com vontade. Vá. Até a gente terminar. Vá, mamãe. Com as duas mãos. Pode quebrar. Não tenha nojo, não. É ovo. Não. Quebre. Você quebra assim, aí. Vá. Aí puxe. Puxe. Não. É só puxar. Isso. Assim. O outro agora. O outro. Vamos. Vamos. Vai. Mãe. Mãe. Tô vendo. Mãe. 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 Vai agora. Com as duas mãos. Sempre dentro do vaso. Vai. Abriu. Derrubou tudo. Não. Vamos. Abra. Com as duas mãos. Puxe. Puxe pra cá, assim. Isso. Não é pra ter nojo, não. É só o ovo. Não se bota a mão dentro do ovo. Tome. Aí agora você vai fazer o que aí? Do outro lado. Pro outro lado, assim. Sentindo horário. Segure com a mão. Segure com a outra mão o vaso. Deixa eu ver você aí. Devagar, Vitor. Assim? Peraí, mamãe tá fazendo. Só pra eu ver. Vamos botar na panela agora. É, você que vai. Venha. Que pra criança... Tudo... Cadê o vasinho? Traga o vasinho. O negocinho. Tchau. Tchau. Tchau.